E nesse vídeo vou te mostrar como instalar a versão 8.3 da Gcam no seu smartphone, principalmente para que tenha smartphones com processadores da Qualcomm ou Snapdragon. Quer descobrir como? Vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like porque é muito importante e vamos seguir com o passo a passo. Bora lá pessoal! Então pessoal, tenho que mencionar para vocês que essa versão da Gcam 8.3 não está funcionando para gravação de vídeos na frontal e na traseira, beleza? Mas para fotos como foto normal, modo retrato, visão noturna, astrofotografia, vai estar funcionando normal, tanto para a frontal quanto para a traseira perfeitamente. Então olha só, para você fazer o download é bem fácil, basta clicar aqui em navegador Chrome, digitar aqui esse site, olha só, Celso Azevedo, pesquisa, vai clicar aqui Celso Azevedo, clica aqui também nessa porta da câmera. E você vai procurar esse mais popular aqui, olha só, que é o BSG. Você vai clicar em cima e vai clicar nessa versão da Gcam aqui com essa data, olha só, dia 25 do mês 10 de 2021, versão beta. Então você vai clicar em cima. Se não responder rapidamente é porque esse site está meio bugado, beleza? Entrei aqui no site, quase não entra. E olha só, você vai clicar aqui também nesse link dessa Gcam, que no caso é a que eu mostrei para vocês naquela data. Então você vai clicar e esperar novamente esse site responder porque está bem bugado ultimamente. Mas vai responder, pode ficar tranquilo. Olha só aqui. Bora ver, responde. Respondeu, olha só, já está até fazendo o download. Olha só aqui, download sendo feito. E agora é só aguardar o download ser concluído. Muito bem, download concluído. Agora você vai clicar em abrir o app que você baixou, da Gcam 8.3, e vai instalar ele no seu smartphone, beleza? Independentemente de qual seja o modelo, contanto que tenha Android e também no caso Snapdragon. MediaTek pode ser que não dê tão certo assim. Aí agora você vai clicar em abrir, vai permitir tudo, né? Tudo e todos. E pronto, aqui você já tem a Gcam funcionando, pelo menos para fotos, pessoal. Pelo menos para fotos vai estar funcionando perfeitamente todos os modos, menos para gravações de vídeos que vai dar erro de câmera. Mas olha só, temos aqui a câmera normal com o uso de 2X, nesse smartphone pelo menos. E vai depender aí de qual smartphone, qual modelo seja, vai aparecer algumas opções aqui para vocês, beleza? Temos aqui o modo retrato, olha só. Funcionando também. Temos aqui o visão noturna, olha só aqui, visão noturna funcionando também para vocês. E temos aqui também a câmera frontal, olha só, eu aqui. E olha só aqui, modo retrato, também aqui, câmera frontal, câmera normal, olha só para fotos. E tem também aqui, pessoal, olha só o vídeo que não está funcionando, né? Então vai depender muito do smartphone que ele funcione ou não, tanto na frontal quanto na traseira, beleza? E também temos aqui, no caso, os modos, né? Outros modos aí que é o panorama e também o PhotoSpy, beleza? Então pessoal, é basicamente isso, aqui está a Gcam funcionando perfeitamente aqui, pelo menos para fotos no seu smartphone. E é basicamente isso, a versão 8.3 da Gcam. Se você gostou, dê o joinha, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima pessoal, valeu, fui!